É isso aí galera, estamos saindo de estacionamento aqui do parque aquático Vamos sair para vocês um pouquinho da saída Por favor, direção para a porta de entrada Vamos ver aquela coquinha gelada, hein, Tio? Não, aquela cervejinha, aquele malzinho Deixa eu cuidar, vou te ajudar, vou te ajudar Se continuar com 400 metros, aquela cervejinha, aquele malzinho Não, aquela cervejinha, aquele malzinho Que calor, hein, hoje é calor lá no parquinho, hein Brincando pra caramba Tantas filmagens ali depois Pra vocês verem Que calor Passando aqui hoje, ó Hoje é ontem? Hoje é ontem, no hotel No quilômetro, peguei a rampa à direita em direção para o S-192 Post A câmera aí, ó, a câmera aí, ó Não, que pode Não, 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 não Não, 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 não O quilômetro, peguei a rampa à direita em direção para o S-192 Post A câmera aí, ó, a câmera aí, ó A câmera aí, ó, a câmera aí, ó A câmera aí, ó Tchau. 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 Tchau.